Mano, hoje eu tô aqui simplesmente no Mortal Kombat Project X, né, o Project X aí, que é um Mujin de Mortal Kombat, na verdade é um Wikiman, né, que é a evolução do Mujin aí, e esse Mujin aqui, cara, me surpreendeu muito, mas muito mesmo, né, eu peguei lá no canal do Dark Knight, que é um cara que faz altos Mujins aí, mas pelo que eu entendi, não foi o Dark Knight que fez, foi esse Nenel FX, né, Nenel Fax aí, tá ligado, que é o Mujin Gamer ali, eu vou deixar o canal dele na descrição, né, caso ele estiver. Mas enfim, cara, esse Mujin aqui me surpreendeu muito, mas muito mesmo, porque ele é totalmente diferente do Mujin que eu trouxe anteriormente, que era o Mujin Jus, esse aqui, cara, é uma pegada bem mais realística, talvez, pode-se dizer que sim, né, que é uma pegada mais real, eu vou mostrar pra vocês o do porquê, né, eu vou colocar aqui em versus mode, um versus dois aqui, só pra vocês terem uma noção, porque o meu modo treino não tá funcionando, nossa senhora, se descer nem Scorpion sem querer, velho. Ok, tamo aí de novo, e meu modo treino não tá funcionando, eu não sei porquê, não sei se é um negócio do Mujin em si, mas enfim, deu pra ver que o Mujin, ele é baseado aí no Mortal Kombat X, deve ser por isso que ele tem Project X no nome, então ele tem os personagens do X, basicamente, né, vocês podem tá vendo aí. A gente tem as skins do Mortal Kombat X também, inclusive a gente tem o Borighton, né, que é uma DLC do Mortal Kombat X, o próprio Tremor, a gente tem o Takeda, o Kunjin, né, mano, a Cassie, Cassandra, né, e a gente também tem a Jack Briggs aqui, enfim, a gente tem os personagens do Mortal Kombat X, né, a gente tem o Cyrix também, cara, que é o, acho que é o Triborg, né, do Mortal Kombat X, que é pra ser o Cyrix aí, enfim, a gente tem vários personagens, e o interessante é como eles funcionam em game em si, que eu vou mostrar pra vocês, deixa eu pegar um diferente, deixa eu pegar o Kenshi, mano, porque o Kenshi aqui é Zika, mas deixa eu selecionar aqui no meu controle 2, já pegou sub 0 aqui, e beleza, mano, ó, tá linha diminuindo, cara, esse Mujin tá absurdo, beleza, mano, eu entrei aqui na luta, e olha só que absurdo é esse Mujin aqui, mano, olha o nível da movimentação aqui dos personagens, né, parece que é um jogo 3D em si, é a movimentação, os golpes, olha isso, cara, é muito, muito fluido mesmo, inclusive, ele tem uma dinâmica bem rápida, tá, que lembra realmente é o Mortal Kombat X, que é bem frenético o Mortal Kombat X, né, e aqui tem essa dinâmica rapidona também, e é absurdo, cara, o que os caras teve a ideia de fazer aqui, pelo que eu entendi, né, pelo menos eu acho que ele fez isso, ele pegou alguns prints aí da movimentação dos personagens do Mortal Kombat X, meio que transformou em sprite, e foi compilando aqui, né, e ficou muito bem feito, ficou insano, olha só a fluidez do golpe aqui do Kenshi, cara, que absurdo, ele tem as skills dele também, né, inclusive tem como ver aqui, ó, o trás frente aqui, olha isso, cara, mano, absurdo, mano, absurdo demais esse Mujin aqui ficou, dá pra ver os golpes aqui também, inclusive, os golpes, ele lembrou bastante os Mortal Kombat X antigo, né, Mortal Kombat 1, 2, 3 e tal, né, pela, é, frequência, não, não pela frequência, pela intensidade dos golpes em si, né, o jeito que sai os hits e tal, achei muito louco isso também, que é meio que uma mescla no fim das contas, né, mano, é tipo, tem um meio que, essa ambientação meio 3D, só que não é 3D, o Mickey tá enganando a gente, mas ainda assim, é, os golpes são como os Mortal Kombat antigos, né, o Mortal Kombat 3 e tal, né, e eu achei muito louco isso, ficou muito, muito bem feita essa ideia aqui, porque, cara, tá, tá, tá muito fluido, muito fluido mesmo. Tá, mano, eu entrei aqui de novo no modo V2 aqui, só que dessa vez eu peguei o Takeda, tá ligado, só pra gente dar uma observada nele aqui, porque eu quero falar algumas coisas pra vocês também, que é em relação aos controles do jogo, né, eu tô jogando pelo controle mesmo, né, de Xbox e tal, e eu configurei os controles, eu vou deixar pra vocês aí, como eu configurei, né, O chat de APT fez a boa aí pra mim, aí eu só meio que configurei e deixei assim, e ficou muito bom, cara, ficou perfeito aqui, o chat de APT soube selecionar legal ali o que tem que ser feito, então ficou realmente muito insano mesmo, e olha isso, cara, as skills anos aqui do Takeda, que negócio absurdo, e dá pra ver as skills aqui, como eu falei pra vocês, né, tem vários trás frente ali, tem baixo, baixo, LP aqui, ó, pode saber o que é LP e o que não é, né, mano, aí esse é o complicado aí da situação, tá ligado? Ai, eu achei, eu acho, mano, tá, ele tem esse golpe aqui, que é o golpe meio que igual do Mortal Kombat 1 também, né, que ele dá esse avanço aí e tal, e é, a gente vai pegando a mãe ali pelos nomes dos golpes ali, né, pra depois tá conseguindo fazer aqui, mas eu acho que, por exemplo, esse HP aqui, no caso, é o meu quadrado, né, ele joga o projete no chão e tal, né, mano, sei lá, ficou muito, muito bem feito isso aqui, velho, meu Deus do céu, o cara teve a ideia de milhões, mano, e o melhor de tudo é que isso aqui pesa, sei lá, mano, 1GB, 2GB, sei lá, eu acho que no máximo os 2GB disso aqui deve pesar, enfim, mano, achei insano, e agora a gente vai finalmente sair na porrada aí com os caras de verdade, né, com outros bots aí, que provavelmente vai tomar fumo, porque eu sou muito ruim em jogos com essa pegada meio antiga de MK, mas vamos lá, vamos tentar. Bom, mano, olha só que da hora, velho, eu coloquei no modo arcade aqui, vocês podem ver que tem as torres também, né, Warrior Master Champion, né, mano, o Success Champion aí é meio diferenciado, mas a gente tem as torres também, velho, inclusive a gente tem o Shinnok transformado ali como último boss, né, ele tem ele também ali no período de personagem e tal, e como vocês podem ver também, eu peguei o Tremor, tá ligado? Então, vamos lá, mano, vamos ver se consigo fazer alguma coisa aqui contra a Sony, meu Deus, é muito difícil isso aqui, mano, olha isso, cara, é absurdo, mano, lembrando que tá na dificuldade 3, eu acho, né, que tá, tipo, muito longe de tá na mais difícil, mas vamos tentar, mano, olha isso, velho, pedrar a dona aqui do Tremor, ok, tem uma pedra aqui também, ah, ok, 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 caraca, mano, fui completamente amassado, filho, vai ser difícil derrotar essa Sony aqui, mano, convenhamos, olha isso, cara, olha, mano, que bicho absurdo, velho, olha isso, mano, caraca, dá muito dano, velho, ok, acertei um gancho, top. Ah, mano, aqui eu vou perder, velho, aqui não tem como não, mano, rapaziada do céu, ok, beleza, ai, 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 toma, ai, mano, ai, mano, é muito difícil, velho, que isso, Sony, ai, ai, mano, eu resetei a torre aqui, agora caí contra o Kondin, né, mano, esse personagem aí que eu não gosto nem um pouco, e peguei também o Liu Kang, olha o Liu Kang, que massa, mano, nossa, o fogo dele, filhão, que da hora, nossa, muito apelão isso aqui, velho, que isso, muito forte, mano, Flores Victor, tá, receba, Ah, outro detalhe interessante aqui, é, não sei se vocês notaram, né, mas não tem Fatality, pelo menos até onde eu sei não tem Fatality aí, e também, é, não tem agarrão, né, mano, pelo menos eu não consigo fazer o agarrão, não sei se tiver, não sei como faz, tá, não é um botão específico, e, caraca, olha o Liu Kang, o Liu Kang aqui é absurdo, enfim, ai, 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 calma, 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 vou tomar, será? Vou não, toma, ai, eu ia fazer o gancho nele e ainda acabei perdi, cara, é muito rápido, é muito frenético isso aqui, mano, nossa senhora, velho, nossa senhora, ok, mas eu descobri uns botões aqui do Liu Kang, que faz uma sequência absurda, olha isso, filhão, é só chutão absurdo, Ok, toma, fogo, beleza, será que a bicicletinha dele é a mesma? Não, ele tem avador aqui, ó, acho que é trás frente de bola, talvez, não sei, mano, não sei direito, mas calma aí que eu tenho que derrotar esse otário, e tamo aí, final de dia, o Liu Kang possuído, nossa, olha aí, mano, é ela agora, hein, velho, meu Deus, ok, vamos enfrentar agora a Sônia, mano, e, pô, velho, a Sônia, ela é mais forte, eu acho, naturalmente, do que um kundin, kundin da vida, né, nossa, toda hora eu confundo o nome daquele corno manso, mas eu acho que ela é mais forte do que aquele, que ele, mano, então, vamos tentar enfrentar ela aqui na moral, beleza, já vou dar um pulinho pra acima dela aqui, nossa, eu vou fazer o bagulho até pulando, mano, que loucura, ok, tem que ficar aqui na exclamação, ok, achei meu main, rapaziada, achei meu main, Tremor não tá com nada, aqui é Team Liu Kang, meu parceiro, receba, mano, caraca, o Liu Kang aqui, ó, 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 que isso, cara? Virei uma máquina aqui com o Liu Kang, meu parceiro, eu virei uma máquina, nossa senhora, calma aí, calma aí, não vamos comemorar muito ainda não, porque ainda é a Sônia, ok, toma, toma, mano, essa sequência dele é absurda, matei, 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 calma, calma, toma, ai, 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 toma, mano, que da hora, velho, Liu Kang é absurdo demais aqui, mano, que doideira. Mano, na próxima é enfrentar o Kung Lao simplesmente, cara, a variedade de mapa também aqui é absurda, hein, mano, que bagulho da hora, velho, o mapa ele tem essa sensação, passa a sensação 3, é porque de fato talvez seja, né, sei lá, mano, eu tô confuso já com esse bagulho aqui, nossa, ele tem um bagulho especial ali, o Kung Lao, olha o chapeuzinho ali embaixo dele, mano, o que aquilo ali significa, não sei, parece ser um bagulho bem específico dele, interessante isso também, mano, alguns personagens tem algum tipo de variação, algo assim, velho, se tiver, meu Deus, mano, é absurdo isso aqui, cara, nossa, quanto mais eu jogo mais eu me surpreendo aqui, na moral, mano, ok. Beleza, também, chapelão aqui dele, ahn, toma, toma, ih, rapaz, lascou, hein, ai, rapaz, ixi, ele fez o agarrão em mim ali, né, aquilo foi uma espécie de agarrão, sei lá, mano, vou dizer que ele venceu um round e eu não posso deixar ele gostar, mano, vou provar aqui quem que é o escolhido aqui, mano, quem que é o escolhido, velho, porque o escolhido não é você, Kung Lao, calma aí, calma aí, meu parceiro, eu sei que tem um chute aqui, mano, mas não sai, velho, não sei, tem que descobrir ainda, legal, como é que faz o chute dele aqui, beleza, defendi, ih, apareceu até o carinha ali, oi, Meu Deus do céu, será que eu perdi o Kung Lao, velho? Não vou não, velho, não vou não, vou não, pressão, pressão, sequência zona, olha isso, mano, essa sequência é absurda demais, ih, defendi, beleza, joga fogaréu nele, mais um pouco, mais um pouco, será que dá? Ah, o que é isso? Deu muito dano, mano, esse chapelão, velho, caí torto no chão, ai, mano, eu tomei, foi um fumo ali, é absurdo, velho, isso é louco, mano, contra o Kung Lao, mas não tem problema, é bom que a gente troca de personagem aqui, eu quero pegar uns diferenciados, mano, deixa eu ver, velho, eu vou pegar os do MKX, assim, de fato, né, que tem essa variedade, e eu acho que vou pegar a própria Taqueda, talvez, não, na verdade, eu acho que vou pegar o Conchi, mano, o Conchi, vamos pegar o Conchi, velho, o Conchi também é um personagem que eu não jogo com tanta frequência, assim, e a gente já vai cair de frente contra o Kung Lao, tá ligado? Ok, deixa eu ver aqui mais ou menos como é que funciona, nossa, já vou tomar o chapelão ali, mas a gente tem frente e frente, beleza, e beleza, ah, parece bem simples as skills dele aqui, ele tem, opa, ele tem isso aqui, ai, 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 calma aí, meu parceiro, nossa, ele parece ser muito lentão, mano, ele é completamente diferente nos combos aqui do que o Kung Lao, não, o Liu Kang, beleza, eu quero ver as skills dele, mano, eu não tô acertando aqui o botão, ah, ah, não é esse, ah, mano, parece um momento pra testar, né, velho, calma aí, Calma aí Aí, achei, mano, finalmente, velho, era o triângulo ali aqui, beleza, mano, então ele tem esse golpe aqui, ele tem esse outro aqui, que eu acho que é aquele que ele puxa o maluco, talvez, deixa eu ver, mano, acho que é aqui, ó, ah, ele puxa mesmo, velho, loucura, hein, mano, e pior que tem a animaçãozinha certinha, que da hora, mano, olha isso, cara, que massa, pô, isso aqui é forte pra cacete, mano, bora, de conchizada, hein, de conchizada, respeita o careca, porra, é o time aqui dos carecas, ele tem um TP dele também, pelo que eu entendi, beleza, ah, o TP é aquele que ele pula em cima do cara, mano, que massa, Nossa, velho, ó, ah, que da hora, mano, cara, é muito bem peito esse mugem aqui, nossa senhora, que negócio absurdo, velho, ai, 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 morri, porra, o Kung Lao, meu carrasco, cara, que dano que o Kung Lao dá, meu Deus do céu, não, meu objetivo é ganhar no Kung Lao aqui agora, tá maluco Triborg aqui agora, ou vulgo Cyrix, né, mano, vamos ver aqui se com ele eu consigo dar um trabalho aqui, ver se o Cyrix é absurdo, aqui, ó, a bombinha que eu deixei ali em cima, que massa, ih, velho, acho que tem como fazer meio que o setupzinho mesmo aqui, tá ligado, com o Cyrix, mano, é absurdo, ih, tem que respeitar, hein, velho, tem que respeitar a tropa dos robôs, hein, mano, tropa dos careca perdeu, agora é a tropa dos robôs, hein, mano, ó, nossa senhora, ele é bom, velho, ele é bom, 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 tá, mano, eu queria ver se ele tem a rede, cara, mas não dá pra, acho que eu não vou descobrir tão fácil assim, né, mas a bombinha padrão ele tem, olha que o TP também, Nossa, pega o setup do pai, ih, rapaz, acabei tomando, mano, explode nele aí, velho, estoura ele, mas não sei se ele vai ter, mano, a rede, tá ligado, eu queria muito que ele tivesse, queria muito fazer a redezinha dele aqui, mas eu não sei se ele tem como, ah, tem, acertei, achei, 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 rapaziada, achei a redezinha dele, ixi, é agora, hein, mano, é agora, hein, é agora, hein, é agora, hein, morri já, velho, meu Deus, cara, é muito difícil isso, olha isso, mano, ele é muito corno, cara, eu não aguento mais perder pro Kung Lao, mano, bom, bom que eu tô testando vários personagens de tabela, né, mano, agora eu vou testar aqui sim, simplesmente o Wormick, tá ligado, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, conta com ele, e ver se eu tenho algum tipo de êxito aqui, porque tava difícil com o resto ali, mano, mas ok, velho, acho que dá pra vencer, mano, se eu não ficar focando em querer fazer skill, tá ligado, vou lutar na moral aqui, focar na luta em si, né, então vamos tentar fazer isso dessa vez, rapaziada, vamos lá, então, mano, vamos lá, então, a gente tem um projetinhozinho aqui, receba, já consegui vencer o primeiro round, e o problema é no segundo, né, que o bicho encarne, né, então, acho que ele não vai conseguir me vencer mais não, acabou, acabou a mamata, acabou a mamata, aqui, nós vamos focar só na porrada, filho, só na porrada, olha que da hora, mano, cara, ele é muito difícil, cara, esse Mugen é muito bom, velho, não tem como não, mano, ok, ah, 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 vai se lascar, olha o Kung Lao, nossa senhora, mano, cara chato, mano, agora simplesmente o Liu Kang aqui, cara, e pô, provavelmente vai perder pro Liu Kang agora, e a dificuldade já aumentou ali, hein, rapaziada, anotei isso, hein, foi pra 50% a dificuldade, e é, acho que aqui já começa a complicar um pouco mais a minha situação, tá ligado, mas enfim, né, de qualquer forma, cara, que Mugen da hora, que jogo da hora, muito bem feito, vou deixar os créditos aí na descrição, né, tanto o canal Dark Knight, quanto o criador original em si, se ele tiver, nossa senhora, ele tá defendendo tudo, defende aqui então o Liu Kang, cara, vou ganhar dele nessa dificuldade, que é o Wermit, é o main, é o meu main agora, meu main, o cara muda de main a cada 2 segundos, ele tem um TP dele também, mano, pelo que eu li ali, mas é aqui, ó, ah, o TP dele, velho, que massa, um TPzinho, ó, pô, mano, o Wermit tem muito skill, velho, pelo que eu tava vendo aqui, mas o Liu Kang vai ficar punindo toda hora se eu ficar fazendo esse TP, né, então eu tenho que jogar aqui, ó, na moral, tá ligado, mantendo a proximidade de novo, beleza, aproveitar os erros dele, punir, e é isso, amassar ele, pra ele largar a mão de ser bobo, a mim mesmo, a mim mesmo, Mano, mas é isso aí, velho, basicamente esse aqui é o Muji Mortal Kombat Project X, né, velho, o Project X aí, cara, eu gostei muito disso aqui, mano, ainda mais agora que eu peguei um pouco mais das manhas ali, né, tô conseguindo dar uns golpes mais interessantes, e cara, tem muito personagem aqui também, mano, é muito, muito louco isso aqui, inclusive, eu acho que tem como, talvez, bloquear algum personagem aqui, ou eu tô sonhando muito, mano, porque tem um Shinnok aqui no jogo, né, não sei se tem como deixar ele de forma jogável, de fato, provavelmente, né, mas enfim, mano, de forma geral, cara, esse Muji é muito interessante, muito, muito bom mesmo, né, velho, bom que é leve também, né, mano, e aí, pô, Pô, velho, quem não conseguir jogar um MKX da vida, conseguir que eu jogar isso aqui, tá bom, quebra um bom galho aí, e é nóis, velho, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem o que vocês acharam desse Muji, eu particularmente gostei bastante, mas comentem a opinião de vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo, e tchau.